Oh, o que é isso? Pessoal, no final há mais um item Ei, a minha vida acabou de melhorar tipo 150 vezes Ei, fogo, a sério, estou bem feliz Estou muito cansado Esta semana ainda não parei, foi só andar aí a fazer cenas e ir a sitios Como é que é, pessoal? Aqui fala o Arganossa E sejam muito bem vindos a mais um vídeo E bem, hoje tenho aí umas cenas para vos mostrar E para abrirmos Pois é, como vocês já viram no título, caixa misteriosa De um dólar Acho que é de um euro É de um euro, não é? De um euro Tenho isso para abrir com vocês Também recebi uma nova encomenda da GearBest Que eu já fiz a parte do unboxing Por isso vejam aí algumas imagens do unboxing Que eu depois vou vos mostrar rapidamente se os produtos funcionam ou não, ok? Oito embalagens? WTF? Eu já nem me lembro o que é que encomendei Temos aqui um mini microfone É um microfone lapela, estão a ver aqui com um cabo enorme Estas cenas são bem baratas, mas metade delas o som não presta Eu espero que seja bom Temos aqui então uma fita LED e um comando com webtoons Temos aqui um mini microfone para meter aí na câmera Tem aqui uma pilha, uma pilha muito estranha, uma pilha da China Só temos aqui uma webcam que eu estava a precisar para as livestreams Outra cena, aqui é um suporte para telemóveis Eu não sei muito bem como é que isto funciona Estão a ver? Isto é um suporte para telemóvel Para ver vídeos Já dá para pôr de várias formas Dá para pôr assim Dá para pôr de pé O que é isto? Isto pode sair Ok pessoal, praticamente isto aqui é uma luz É tipo um foco Para meter também aí em cima da câmera Oh está! Temos aqui um belo tapete XL da Red Dragon Muito bacano Está mesmo com as dimensões que eu acho que vou precisar E por fim pessoal, temos aqui a última cena de todas Praticamente isto é uma cena Não dá para ver muito bem Pode dar para o telemóvel Ou para uma câmera E para uma luz e um microfone Ou seja, praticamente as cenas que eu comprei Olha aí está, está muito fixe E bem, agora falta fazer a parte da review Acho que é assim Para vos mostrar se os produtos funcionam E como é que funcionam Eu também só estou a mostrar estes produtos Porque eu disse no vídeo do setup, acho eu Quando comprasse cenas novas Ou quando viesse cenas novas para o canal e para o setup Eu ia vos mostrar Então, já, estão aqui as cenas Ok, para começar temos aqui a minha câmera, não é? Aqui com o suporte, todo bonito E temos aqui o microfone em cima Esta luz aqui ainda não experimentei Porque isto é preciso uma carrada de pilha Este pequeno microfone de lapela Eu ainda não consegui pôr a funcionar Experimentei na câmera, no telemóvel E até no PC E isto não dá sinal de vida LEDs Eu ainda não montei os LEDs, ok Eles estão aqui Mas eu tenho que vos dizer uma cena Eu quando liguei os LEDs pela primeira vez Eu liguei os LEDs na ficha E aquilo fez logo um curto circuito Na minha casa inteira Vocês não estão bem a ver A luz foi abaixo Cheia às escuras Porque já era de noite Então, já, a cena que a GearBet me mandou Era preta Já a deitei fora Porque, já, aquilo arrebentou com a minha casa Já, eu não sei o que é que aquilo tinha O que é que se passou Mas, já, este é dos LEDs antigos E eu vou vos mostrar agora como é que são os LEDs Como vocês podem ver Não sei se dá para ver muito bem Estes LEDs são diferentes dos LEDs normais Funcionam um bocado mal Por exemplo, se eu escolher este azul aqui Isto liga-me o verde e o azul Se escolher o amarelo Liga-me o vermelho e o verde Então, já, tem umas coisas um bocado estranhas E não passam-me muito destas três cores E temos aqui, por fim, a webcam Mas, já fiz uma livestream com ela Se vocês quiserem ver A webcam fiquei bastante feliz Sei que ia estar a lagar Com o microfone vamos ver Com a luz também Os LEDs fiquem um bocado desiludidos Apesar de funcionarem, graças a Deus O microfone lapela Estou completamente desiludido Porque até agora não funciona Não sei se é preciso fazer alguma cena Mas, já, vamos então Ver a caixa misteriosa Bem, saltamos então aqui para a parte do vídeo Que vocês tanto querem ver Que é parte da caixa misteriosa De um euro É, que fixe Vendo aqui pela caixa já Isto vai ser muito podre mesmo Made in China E qual é o objectivo da caixa misteriosa? Vamos imaginar, neste caso A caixa custa um euro Estão lá dentro Todas juntas Se valerem mais de um euro Quer dizer que tiveste profit Se valerem menos de um euro Não tiveste profit Pô, eu acho que é isso assim, não é? Eu também não vejo muitos vídeos disso Passando aqui pela caixa Só pela caixa Caixa bem rija Eu dava-lhe já assim Só de cabeça Uns 15 cêntimos à caixa Só a caixa O que é que eu podia fazer? Tipo tirar um item sem ver, se calhar é melhor E o primeiro item é Uma bela caneta da Bic Sério? Quanto é que isto vale? 34 cêntimos uma caneta Cada caneta da Bic Vale 34 cêntimos Deixa eu ver se escreve Já escreve 34 cêntimos, ok Bem, até agora já estamos super bem A caixa mais a caneta São logo 49 cêntimos Acho eu Vamos ver o próximo item Uns óculos Todos partidos Ah isto é de marca É da Ray-Ban Ray-Ban Não isto é de marca amores putos Só que estão todos partidos Ó podem ver aí Não tem uma lente Também não tem aqui esta cena aqui de trás Mas um gajo já está estiloso assim com esta cena Não é apenas estúpido Epá vamos dar a isso o quê? Uns 20 cêntimos se calhar Já vamos dar aí nesses óculos todos partidos Mais 20 cêntimos Estamos indo muito bem Estamos indo muito bem Próximo item é Cinco folhas de papel higiénico Oh oh mas é dupla folha Já estou a ver agora Então isto vale até bué Vale tipo 2, 3 cêntimos Vamos pôr 2 cêntimos e meio Só mesmo para ser simpático Oh agora são as cenas mais pequenas O que é isto? Uma moeda de 10 cêntimos Vale 10 cêntimos Próximo item Uma mola O que é isto? Vocês estão a cuidar com um gajo só pode Uma mola de 2 cêntimos Próximo item Uma rolha Eu vou sobrevalorizar as rolhas Vou dar 3 cêntimos a uma rolha What the fuck meu? Como é que isto é possível? Moeda 10 cêntimos Papel higiénico Uma mola Uma rolha Uns óculos todos partidos E uma caneta Como assim meu? Isto não vale nada Não há mais nada aqui na caixa Oh o que é isto? Não Pessoal ao final há mais um item Um fucking autoclante do feromones Como assim meu? Ei puto a minha vida acabou de melhorar tipo 150 vezes Ei fogo a sério Estou bué feliz Incrível Ei que fixe Espera vou usar Olhem só Um autoclante do feromones O que eu posso pôr isto na testa? Não é apenas estúpido Fixo meu Olhem ai Ficou mesmo bacana Ai fixe meu O que é que eu estou a fazer da minha vida? Mas mesmo só foram estas as cenas da caixa Estreosa de 1 dólar Eu acho que não valeu a pena Esqueci de dizer O autoclante do feromones é a cena mais barata É 1 centimo Apesar de ser a cena melhor Mas já temos ai caixa 15 centimos Caneta 34 20 nos óculos 2,5 no papel higiênico 10 centimos São 10 centimos apenas Uma mola era 2 acho eu E a rolha era 3 Uma cena assim E por fim O autoclante do feromones 1 centimo Mas já este vídeo foi muito à toa Desculpem por isso Esqueci-me de dizer há bocado Quero agradecer à Gearbest Pelos produtos Vou deixar os links todos ai Na descrição da Gearbest E todos os produtos Que eu mostrei em vídeo Em relação a esta caixa Se querem comprar uma Mandem-me mensagem privada Para um instagram Ai eu estou muito à toa Eu não sei o que é que estou a fazer Sorry Mas é isso pessoal Peço desculpa mais uma vez Por este vídeo assim um bocado à toa Não se preocupem Que ainda esta semana vai seguir outro vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o vosso like Comentem qualquer cena Que eu vejo sempre todos os comentários Subscrevam-se se não são inscritos E ativem o sininho Vejam ai todos os links da Gearbest Sigam-me nas redes sociais Que sim É muito importante Ok? Sigam-me no instagram E no twitter pelo menos E é isso Esta semana ainda temos mais um vídeo Para a semana também vou tentar pôr dois Não sei Me ver ai Vou fazer vários live streams No outro canal Para ganhar-se a game Link na descrição E neste canal se calhar também uma ou duas E é isso pessoal Não vos vou impactar mais Fiquem bem E até a próxima Tchau